Oi, pessoal! E vamos lá para o último lote do dia. Gente, o lote que vamos ver agora, a rua tem quatro metros de largura. O lote de frente, ele tem cinco metros e trinta e nove centímetros. Gente, esse lote é torto. De fundo, de um lado, ele tem oito metros e sessenta e seis centímetros. Mas, do outro lado, ele já tem doze metros e noventa e três centímetros. E, lá no fundo, ele tem seis metros e oitenta e dois centímetros. O valor desse lote é cinco milhões e duzentos e quarenta mil ienes, que, em real, hoje, sai por duzentos e setenta mil reais. Gente, não podemos esquecer que o valor aí de cinco milhões e duzentos e quarenta mil ienes tem que acrescentar aí os dez por cento de imposto. O lote fica na região de Tokai. Tokai é uma área de fabricação pesada. É uma das regiões mais industrializadas do Japão. A região de Tokai experimentou vários grandes terremotos no passado, incluindo os dois grandes terremotos em 1944 e o de 1945. Muitos acreditam que existe uma grande possibilidade de que a área seja sujeita a um terremoto de magnitude 8.0 no futuro próximo. Bom, gente, já anoiteceu e conseguimos chegar aqui só agora. O lote é bem pequeno, tem casa dos dois lados e nos fundos, mas o local é um pouquinho melhor do que aquele outro lote maior que vimos, né? Apesar desse lote ser pequeno, não dá aí pra fazer muita coisa, mas a localização é melhor do que o outro lote. Mas acredito que vamos ter que procurar outros lotes, né? Até encontrar um, porque eu sempre falo, né, pras pessoas que querem comprar um lote ou uma casa. Eu falo não, né, gente? Todos nós sabemos que comprar um lote ou uma casa não é igual você comprar um carro, né? Ou outra coisa qualquer, né? Se você não gostar, você vende, troca, né? Casa é casa, né? Querendo ou não, você tem que pensar seriamente, porque você tá comprando um lote, é porque você quer construir a sua casa ali, né? E é um lugar onde você vai viver. Então, é muito importante você ver a localização, ver os vizinhos, ver as ruas, ver o que tem próximo, né? Enfim, ver todas essas coisas aí. E esse lote também tem aí a água, né, e o gás. Assim fica mais fácil pra pessoa que for construir, né? Já tá tudo aí, tudo certinho. A casa aqui do lado é bem pequena também. E, gente, mas não tem muito espaço não, hein? O lote realmente é pequeno. A escada aqui dessa casa já é a divisa do lote. Teria que fazer uma casa aí de dois a três andares. O primeiro andar, estacionamento. O segundo andar, a casa, né? Ou o segundo e o terceiro, né? Bom, gente, agora vamos embora, porque estamos morrendo de fome. Vamos pedir uma pizza, porque uma hora dessa já não anima mais, né, fazer comida. Na próxima semana, eu acredito que vamos estar olhando outras casas e outros lotes. Tchau, muito obrigada a todos vocês e fica com Deus. Até a próxima. Fui!